Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do seu turno de estudo. Na aula de hoje, nós vamos estudar o verbo there to be, que tem como tradução haver ou existir. O verbo there to be tem como tradução haver ou existir. Em inglês, no presente, usamos as formas. There is, que tem como tradução há ou existe, there are, que tem como tradução há ou existem. There is, que tem como tradução há ou existem, ele sempre vai ser usado quando a referência da frase, ela se encontrar no singular. Vamos observar o exemplo. Exemplo, espaço, amem, in the line. Observem aqui, como eu sei que a palavra amem, que é a referência para usar o verbo there to be, ela está no singular. Primeiro, o substantivo amem, ela se encontra no singular, porque não apresenta o s no final. Segunda característica, sempre que o substantivo em inglês, ele estiver no singular, aparecerá antes desse substantivo aqui, o artigo indefinido há, que tem como tradução um ou uma. Então, eu tenho aqui, um homem, na fila. Logo, sempre que eu tiver que usar ou there is ou there are, observando a referência do substantivo que está no singular, a resposta sempre será there is. Há um homem na fila ou existe um homem na fila. Olha outro exemplo. Espaço, a bird, in the nest. Referência, ela está no singular. Como é que eu sei? Primeiro, o substantivo que não termina com s. Segundo, que antes desse substantivo no singular, sempre vai aparecer o artigo indefinido há, que tem como tradução um ou uma. Um pássaro no ninho. Logo, quando a minha referência estiver no singular, a forma do verbo to be que eu vou usar, there is. There is a bird in the nest. Há um pássaro no ninho. Ou, existe um pássaro no ninho. Agora, vamos observar o uso de there are, que tem como tradução há ou existem. Já essa forma, ela é utilizada quando a referência estiver no plural. Vamos observar os exemplos. Espaço, many cars parked here. Observe agora que o meu substantivo, que é a referência para eu usar a forma do verbo there to be, se encontra no plural. Primeira característica. O substantivo aqui termina com s. Obviamente, se ele está com s no final, significa dizer que esse substantivo está no plural. Segundo, observe que antes dele, pode aparecer qualquer palavra ou não pode, não precisa necessariamente aparecer uma palavra. O que não pode aparecer antes aqui, é a palavra a, que significa um. Eu não vou dizer um carros, não tem. O a só vai aparecer antes do substantivo, quando ele se encontrar no singular. Já nesse exemplo aqui, o substantivo está no plural. Carros. Aqui eu tenho um adverbio de intensidade, que significa muitos carros. Portanto, a minha referência aqui está no plural. Então, sempre que a referência estiver no plural, a forma que eu vou utilizar do verbo there to be, será there are. There are many cars parked here. Há muitos carros estacionados aqui, ou existem muitos carros estacionados aqui. Próximo exemplo. Espaço. Flowers all of the garden. Observe aqui a minha referência. Flowers. Substantivo está no plural. Então, automaticamente, pelo fato de ter um s aqui, esse substantivo está no plural. Veja que antes dele, nesse exemplo aqui, não aparece nenhum adverbio de intensidade. Porém, também, não vai aparecer o artigo indefinido a, que tem como tradução um ou uma. Esse artigo, lembre-se, só vai aparecer antes do substantivo, quando ele estiver no singular. Como esse substantivo aqui, ele se encontra no plural, então o a nunca aparecerá. Portanto, ao observar que o substantivo está no plural, a forma do verbo there to be, que eu vou utilizar aqui, será there are. There are flowers all of the garden. Significa, há flores por todo o jardim, ou existem flores por todo o jardim. Agora, nós vamos aprender a transformar frases que tem verbo there to be da forma afirmativa. Transformar para a forma interrogativa e também para a forma negativa. Vamos começar pela forma interrogativa. Como é que eu faço para pegar uma frase que tem there is ou there are e colocar na forma interrogativa? Observe, você inverte a palavra there com o verbo there is or are. Vamos observar o exemplo. Observe, ó. There is a man in this line. Essa frase aqui, ela está na forma afirmativa. Então, para eu transformar essa frase que se encontra na forma afirmativa para a forma interrogativa, não é só acrescentar o ponto de interrogação no final, não. Você tem que fazer a mudança mais importante. Além de acrescentar o ponto de interrogação, é inverter a ordem do there com is. Observe, na forma afirmativa, there is. Na forma interrogativa, is there. Observe que houve a inversão. O there trocou de lugar com o is. Portanto, ao fazer essa inversão e, obviamente, acrescentar o ponto de interrogação no final da frase, você transformou a frase que estava na forma afirmativa para a forma interrogativa. Vamos ao próximo exemplo. There are many cars parked here. Agora, nessa frase, eu estou utilizando there are. There are many cars parked here. Essa frase aqui está na forma afirmativa. Então, eu vou transformar essa frase aqui para a forma negativa. Qual é o passo? Inverter a ordem do there com o are. Observe, ó. There are. Fiz a inversão are there. Repete o restante da frase e, no final, acrescenta o ponto de interrogação. É dessa maneira que você faz a inversão de uma frase que está na forma afirmativa para a forma interrogativa. Agora, vamos utilizar a forma negativa. Aprender a colocar uma frase que está na forma afirmativa para a forma negativa. Acrescenta o not, que tem como tradução não, após a forma there is ou there are. Vamos aos exemplos. There is a man in this line. A frase aqui está na forma afirmativa. Agora, eu quero colocar essa frase aqui na forma negativa. Observe, there is not a man in this line. Apenas eu acrescentei o not depois de there is. Veja o outro exemplo. There are many cars parked here. Como é que eu faço para transformar essa frase aqui, que se encontra na forma afirmativa, para a forma negativa. Vamos lá, ó. Você apenas coloca o not depois de there are. Lembre-se, tem alunos que invertem aqui e colocam o not. Não invertemos nada. Lembre-se, a inversão dos termos do there com o is ou com o are é apenas para passar para a forma interrogativa. Na forma negativa, você não vai fazer inversão de nenhuma, termo de nenhuma palavra. Apenas acrescentar a palavra not depois de there is, quando a referência estiver no singular, ou there are, quando a referência estiver no plural. Apenas acrescentar o not. E para a gente concluir, um detalhe muito importante. Você pode colocar there is not, que é a sua forma plena. Mas se o aluno quiser, ele pode abreviar. Pode usar there isn't. Veja, o is com not, você abreviou e ficou isn't. Você pode usar aqui there isn't normalmente. A mesma coisa é quando for there are. Você tem there are not, que é a sua forma plena. E eu posso fazer a abreviação do are com not. Veja como é que ficou there aren't. Portanto, o aluno pode escrever tanto there is not, ou there are not. Se ele quiser usar a forma abreviada, será there isn't, ou there aren't. Até mais. Obrigado.